A partir desse dia 1º de agosto, os criadores de suínos, ouvinos e caprinos, que ainda não cadastraram seus rebanhos, devem procurar a unidade mais próxima da Agência de Defesa Sanitária, Agro Silvio Pastoril, do estado de Rondônia, Idarom, para cadastrar esses tipos de criações. O Elton Carreta, Supervisor Regional do Idarom, fala como é que está sendo feito esse trabalho para cadastrar esses animais no estado de Rondônia. Esse credenciamento já vem durante algumas campanhas de vacinação anteriores. Campanhas essas que eram de febre aftosa, específica para bovinos e bubalinos. Só que agora o Idarom passou um avanço no seu sistema, então a gente quer credenciar todas as propriedades que tem a criação de ovinos, suínos e caprinos, para que a gente consiga monitorar, em um caso de uma doença, num raio de um foco, a gente consiga ter o georreferenciamento dessas propriedades, saber quais animais que tem nessas propriedades, para a gente conseguir atuar o mais rápido possível, para não haver a disseminação de um foco ou de uma doença. Então, esse é o intuito maior, porque às vezes o produtor rural, na sua propriedade, ele tem a lavoura de café e também ele tem a criação de suínos ou caprinos ou também ovinos. Então, antigamente no Idarom só tinha um credenciamento, ele só tinha a ficha de ubalinos e bovinos, não tinha essas outras espécies. Então, a partir de agora, a gente vai realizar o credenciamento dessas propriedades, desses produtores que têm a criação de outras espécies, e assim a gente consegue realizar o georreferenciamento. Nesse georreferenciamento, a gente consegue saber exato onde é a propriedade e a quantidade de animais, para a gente conseguir atuar o mais rápido possível, num caso de doença ou foco. Em algumas campanhas anteriores, a gente já fazia o credenciamento desses produtores e já informava a quantidade de animais que eles tinham. Mas agora a gente houve uma mudança no sistema do Idarom, onde a gente conseguiu fazer o credenciamento de uma ficha específica para esses animais, ovinos, suínos e caprinos. Então, o produtor, aquele um que tem a criação desses animais, pode vir na agência Idarom, começou a partir do dia 1º de agosto, e aí vai se estender durante esse mês todo de agosto, para que os produtores que tiverem a criação desses animais, fazerem um credenciamento na agência Idarom.